Americano, Scrum e Himalaia vão ser expulsas do Brasil pelo Promote, que é o programa de redução das emissões de poluentes, que está entrando na fase 5. Com a chegada da Himalaia 450, tem alguma chance para essas motos aqui no Brasil? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Fala, gurizada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui na Scrum, que eu quero bater um papo com vocês. Porque é o seguinte, o título desse vídeo, será que a Scrum e Himalaia, porque a Scrum também é um Himalaia, será que elas vão sobreviver ao Promote aqui no Brasil? Ou será que essas motos estão com os dias contados, meu filho? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem muita coisa para a gente discutir em cima disso aí e eu só decidi gravar esse vídeo porque hoje de manhã eu falei de um assunto bastante informativo aqui no canal. Inclusive, se você não viu o vídeo da manhã, eu já vou te convidar a assistir o vídeo da parte da manhã, onde eu falei que muito possivelmente a Meteor 650, a Super Meteor, ela vai demorar, pode demorar até 2025 para chegar aqui no Brasil. E uma das razões, ou a razão principal, é exatamente as normas de emissões de poluentes. Então, lá eu expliquei que nós temos várias fases do Promote aqui no Brasil. Nós estamos já na fase 5 do Promote, que começou no dia 1º de janeiro de 2023. E a grande realidade é que essas motos, elas precisam passar por uma re-homologação. Deixa eu só dar uma olhadinha no negócio aqui e já volto a falar com vocês. Dando uma olhadinha na câmera aqui, porque o meu microfone está dando pau, cara. E por conta disso aí, eu acabei perdendo uns áudios aí no vídeo anterior. Não estou tendo certeza aqui que o negócio está funcionando. Mas vamos lá. Promote aqui no Brasil. São 5 fases. Nós estamos na fase 5. E como eu disse, começou no dia 1º de janeiro de 2023. Ah, americano, o que isso tem a ver com venda de Classic... Desculpa, com venda de Scrum 411 e Malaya 450? Cara, tem tudo a ver. Porque é o seguinte, como eu disse, essas motos precisam passar por um processo de re-homologação. Porque elas foram homologadas na fase 4 do Promote. E elas têm até o dia 31 do mês 12 de dezembro de 2024. Ou seja, mais de um ano para que elas sejam homologadas novamente na fase 5 do Promote. O que é o Promote? É um órgão, na realidade, que avalia as emissões de poluentes aqui no Brasil. E qual que é a treta disso aí? Você tem apenas... Nós temos apenas 6 laboratórios que fazem isso no Brasil. Então tem uma fila quilométrica. Então, se a empresa não tivesse preparado, muito possivelmente ela não consegue alcançar os prazos que são necessários para regulamentação desses motóxicos. Eu não vou entrar em detalhes de como que ocorre essa história toda, porque eu fiz no vídeo da manhã. Então eu vou deixar o vídeo da manhã aqui no card para vocês. Vocês entram aí, dêem uma olhadinha e você vai entender essa história toda, tá? Mas eu vou trazer aqui para a discussão o seguinte. Nós sabemos que a Royenfield está para lançar nos próximos meses, ainda esse ano. Então provavelmente antes do mês de outubro, que é mês que vem, ou novembro, que é quando ocorre o Eichmann. É bem provável que ela traga essa moto lá no Eichmann, que é o salão da motocicleta de Milão. É bem provável que ela traga a Himalaya 450. Que moto é essa? É uma moto nova, que traz uma plataforma nova. E certamente essa plataforma já está adequada às novas normas de emissões de poluentes. Então ela terá muito menos dificuldade de homologar uma moto como a Himalaya 450 do que as motos que nós temos agora, que são a Himalaya 411 e a Scran 411. E eu pergunto a você, faz sentido você ter motos com plataformas, aliás, motos, não vou dizer plataformas similares, porque elas são totalmente diferentes. 450 vai aumentar a cavalaria, vai aumentar a potência, vai trazer controle de tração, vai servir de base para outras motos de 450 cilindrados. Mas faz sentido, na sua cabeça, a Royal manter duas motos com o mesmo nome e com o mesmo propósito. Não é nem o nome, porque o nome pode mudar. Mas com o mesmo propósito de ser uma moto adventure. Uma com a tecnologia mais ultrapassada e outra com a tecnologia mais moderna, que seria a Himalaya 450, na minha cabeça não faz. E como nós já temos aqui no Brasil, está acontecendo essa necessidade de todas as marcas passarem por um processo de reumologação, eu tenho lá minhas dúvidas se realmente a Royal Field vai re-homologar tanto a Scran, que é essa motoca aqui, 411, quanto a Himalaya 411. Então, meus amigos, depois você coloca aí no vídeo qual é a sua opinião sobre essa história toda. Obviamente, né? Vou botar até fotinho na mãe de Ná entrando aí. Vocês já sabem que não é nada oficial, tá? A gente está fazendo uma especulação aqui. Mas me parece muito provável que essas motos vão dançar no meio dessa história toda. Da mesma forma que outras motos de outras marcas ou serão substituídas ou vão dançar também. Só para contar uma historinha para vocês, o que acontece nessa história toda? Toda fase de mudança de Promote, lembrando que o Promote M4, nós começamos com M1, M2, M3, M4 e M5. O M4 começou lá no ano 2014. É, meu filho. Lembra aí para nós aí. Quais foram os eventos que aconteceram no ano de 2014 com relação a muitas motos aqui no Brasil, mas principalmente com relação às motos custom. Enquanto você lembra, dá uma lembradinha aí que nós vamos entrar nesse detalhe já já. O que aconteceu com as motos custom no Brasil a partir do ano 2014? Você não lembra não? Então eu vou te contar. É, meus amigos, 2014 foi exatamente o ano que essas motos deram uma debandada brutal do Brasil. Então nós perdemos motos da Honda, Shadow 600, Shadow 750. Shadow 600 saiu bem antes, né? Shadow 750. Nós perdemos também motos a partir desse ano da Kawasaki, né? Como a Vulcan 900, a Vulcan, tanto a 900 custom quanto a 900 LT, que era a Classic. Então essas motos começaram a debandar. Por que vocês acham que isso aconteceu? É porque o brasileiro não gosta de custom? Não foi não. Foi exatamente porque elas não mais se adequariam à mudança ambiental exigida pelo Promote da época, meu filho. Você tem noção disso aí? É. E nós estamos na virada de década disso aí agora. Já aconteceu. Já estamos no Promote 5, mas as empresas que estão estabelecidas aqui no Brasil e as motos que já estão homologadas no Promote 4, tem dois anos para se adequar ao Promote 5 ou retirar as motos de produção, não nem de circulação. Circular vai circular para o resto da vida. Não vai deixar de ter moto, não vai deixar de ter peça, não vai deixar de ter assistência, mas vai deixar de produzir. Não estou dizendo que vai acontecer exatamente isso com o Scrum e com o Himalaia, mas me parece muito provável, levando em conta que nós temos o lançamento aí de um Himalaia 450. Opa! Travou, filho. De um Himalaia 450 e uma necessidade de re-homologação de pelo menos dois modelos, né? Que é Scrum 411 e Himalaia 411. Não me parece fazer muito sentido haver essa re-homologação. O que você acha dessa história toda? Conta para nós aí. Você concorda comigo? Você discorda? Você acha que nós estamos viajando a maionese? Me parece que não. Vamos aproveitar aqui, Americano. Já pedi para você, cara, para você se inscrever no canal, tá? Ajuda a gente a se manter relevante. O trânsitozinho está bonito hoje, hein? Está bonito. Vamos esperar um pouquinho que eu vou virar para cá. Bom, tio. Ajuda a gente a manter a relevância aqui do YouTube. Vocês sabem que essa moto aqui está sendo sorteada no canal. Vocês devem ter visto, tem um QR Code entrando na tela o tempo todo desse vídeo. Você pode participar do sorteio dessa moto. Mas não é só ela, não. Tem também uma Classic 350 zerada, meu filho. Zero bala, zero quilômetro aí para você concorrer aqui no canal e ainda ajudar o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Beleza, Americano? Um abração para você, meu amigo. Obrigado se você chegou até aqui. Deixe seu comentário. É muito importante para nós. Participe do sorteio das motos. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Valeu.